Olá pessoal portuguinária, sejam bem-vindos a Capinovias, estamos aqui hoje novamente no nosso The Forest e quero agradecer já então aí aos comentários aí do último vídeo, peço desculpa pelo áudio, vamos esperar que hoje esteja muito melhor, não é? Eu não tinha corrigido então aqui o programa de gravação, que eu agora estou a gravar com o Action Cam, e hoje então, seguindo as dicas então dos inscritos, casas nas árvores então é mais perigoso, porquê? Porque agora os nossos amigos também fazem escalada no caso, vamos aqui construir hoje uma, o início então aqui da nossa aldeia, vamos, construções personalizadas, não sei se é aqui, estou um bocadinho enferrujado aqui no The Forest, mas pronto, só vamos aqui procurar, aham, cadê? Ah, está aqui, casa na árvore, ou chalet da árvore? Eu hoje vou fazer aqui então uma casa na árvore, e temos que ir à procura de corda, para as duas, bem, pelos vistos então ainda não vai ser hoje, vamos fazer aqui a nossa casa na árvore, vamos ali então junto à praia, que é para, para dar início então aqui à nossa casa, eu vou fazer a casa, oh bicho, vou dar então aqui continuidade, no caso, onde a gente fez a nossa mansão na última série, aqui, quem quer uma bola de tênis é de graça, opa, isso, mais dinheiro, mas vamos aqui, errou, mas já está com fome, ainda agora começamos, já está com fome, e agora pelos vistos do jogo, não tem data prevista então para atualizar, eu tenho vida ao máximo, tenho, vou comer aqui um snack, está feito, continuando então aqui, neste episódio aqui, vamos ver se a gente bate um bocadinho de likes, não é? O outro não bateu tantos por causa também do áudio, da maneira que estava, e eu quero fazer agora, desta série, não vou fazer aquelas construções assim, tão grandes como vocês estão habituados no caso, opa, aqui, vou construir então, uma construção personalizada, que vai ser uma fundição, que é para quê? Para ficarmos assim, um bocadinho mais altos, vou fazer diferente, vou fazer aqui mais, juntar a água desta vez, ó, aqui, assim, vamos puxar para cá, aqui, assim, eu, mais um bocadinho aqui, vamos contornar aqui, eu quero tentar deixar aqui, as coisas aqui mais ou menos, então, niveladas, que é para depois não dar aquelas correções, de ficar, então, desajustado, é, olha, eu não, não vou construir, então, ali, para aqui, deste lado aqui, porque vai ser aqui, então, também uma mini garagem, no caso, ó, vai ser, então, aqui assim, e olha só, até aqui não ficou certo, aqui, corrigir, mas que é de agora a bagaça lá? Ah, está aqui, eu vou ter que refazer, porquê? Porque eu, como disse, eu quero tentar deixar sem, aqui, não, aqui não, mais aqui dentro, aqui, assim, opa, porque eu não quero deixar, aquelas pontas ocas, no caso, opa, aqui não, não quero, ó, que porra, pá, aqui, assim, assim, ok, ok, aqui, aqui, fica certo, ok, continuando, aqui, opa, e, aqui, assim, ok, é, pronto, vamos deixar, ou, ou, vamos aqui fazer aqui, rapidamente, rápido, então, aqui a fogueira, esta fogueira aqui, ok, que é para, então, ficar aqui iluminado, porque, sabem como é que, ah, estava a ver que não acendia a porra aqui, mas, pronto, como sabem, aqui os nossos amigos vão, aqui, trocar para folhas, vão, vão nos vir visitar, no caso, e, como sabem, eles não são, assim, muitas, muitas palavras, eles a mais de tacar a porrada, aqui, na gente, mas, pronto, opa, faltam agora, sticks, e, olha só, eu só quero, aqui, opa, opa, puxa, 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 épico, eu agora não tenho a certeza, se é aqui num épico, num épico, parece que fica muito escuro, quem souber qual é, qual é a melhor então, eu acho que esta aqui fica mais clarinho, mas quem souber qual é a melhor então, configuração aí, para, para, para deixarmos então, os gráficos, no caso, para ficar o jogo mais clarinho, deixa aí também nos comentários, que ajuda muito, oh, pelas nossas ervas aqui, que nós gostamos muito, continuando, opa, opa, isso, moleque, aí, fodeu, não, pensava que eu tinha comido aqui uma, aqui é uma planta que não novesse, mas não, e olha só, vamos já então construir aqui, oh, errou, apagou aqui o fogo, vamos, está aqui atrás, ok, vamos construir aqui, o nosso carrinho de troncos, vamos aqui, isso, filho, e gente, vamos então, aí tentar bateria os 4 mil inscritos, que esta porra aqui, o canal teve parado muito tempo, e agora está difícil, então, de ter visualização nos vídeos, porque muita gente então, como eu não postava vídeos, inscreveu-se, quero agradecer então, também àqueles que mantiveram então aí a sua inscrição, que ajuda muito, e olha só, já está por fazer a merda aqui, para não variar, eu vou também procurar então aí localizações então das coisas novas, que eu agora sei que tem uma motosserra, a mais, opa, por amor de Deus, se vier os bichos, que faça barulho, se não, eu acho que eu deixei os bichos ativados, quando eu queria o servidor, mas, na causa, na impossibilidade disso, vou ter que verificar, ai, filha da puta, oh, animal de teta, ai, que eu não posso fazer barulho, que eu estou no quarto hotel, depois vou levar no cu, mas agora já não pegam fogo? Anda, vai matar a tua prima, quer mais? Quer mais uma porrada? Hoje eu estou a dar porrada de graça, quem quiser aí é só, e me dizer eu que é lá a porrada de graça, que nós, nós resolve, e olha só, daqui a pouco estou a ligar aqui para mim, pôr-me no quarto, mas pronto, ah, agora se a gente estiver dentro, não dá para construir, ok, certo, e olha só, já começámos bem aqui o episódio, e aqui, a levar aqui, tentar levar aqui uma porrada aí dos trouxas, só que, nós resolve sempre, opa, isso filho, vamos, corta, puxa o cabedal, tu vai sair daqui o monstro, aqui da ilha, vai ficar igual a um armário, nossa, oh, filha da quenga, oh, bicha do demónio, eita, e carralho, anda cá, que agora vou comer teu cu daí, vem, vem, bicha animal, está com medo, fodeu, não tem coca, ai, tem outro, filha da puta, não é de comer o cu deste animal aqui, ei, filha da puta, vai perder os dentes todos, ah, seu animal de teta, ah, quem vai, vai no focinho, sou eu, anda, vou cortar o teu intestino delgado, oh, animal de teta, a ver se eu consigo, a ver se eu consigo aqui terminar então aqui, ah, a nossa fogueira, oh, foda-se, errou, ah, acho que, acho que, bicho aqui, já deu fora, isso, vamos aqui, então tentar aqui pelo menos carregar aqui, o nosso carrinho com troncos, se mais nenhum animal de teta aí, se lembrar aí de vir estrovar, isso, não sei também ainda se houve alteração então aqui nos nossos carrinhos, se eles então, no caso, levam mais lenha se não, aceitem então as dicas de vocês, e vamos tentar então no próximo episódio, com que eu já tenho aí então um estoque de madeira, para começar aí a construir no caso, e é isso então, vamos no próximo episódio, não se esquece de deixar aquele like, subscrever o canal, passa aí nos outros vídeos do canal, comenta também, se gostarem, ou dicas, ou tudo, e assim então, vemos no próximo episódio, até à próxima, e tchau, e tchau, e tchau, e tchau,